Luciano, quando você paga pra... você cobra pra eu não ser maquiagem? Oi, você usa a câmera pronta? Porque a câmera que faz é melhor Vai tá Luciano lá na... Oi, você está no Japa Duda? No Japa Aves E hoje vamos conhecer as aves que possuem Luciano, retoca pra gente, por favor Que tão aqui Que tão aqui Ai, eu não posso ir Olá Nossa, tá muito escuro Tão certinho? Então Peraí que eu sou uma Mariana da cor de PK Oh Esse Abutre Abutre pequenino Que só não vai pegar a arma Rodando ela Olha, apareceu o outro O outro Mas não foi muito legal isso Esse aqui é o pássaro Perdido Perdido O que que você faz? Eu desci Você Você é o que? João de barro A casa dele Ele é um João de barro? Ela Sou mulher Ela é um João de barro muito arquiteto Sou um João de barro moderno Esse é o urubu Meus pés estão hidratados Totalmente hidratados Olha Esse urubu O que que você faz? Eu sou sinistro Eu acho que você faz Você aparece na hora da morte Olá 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 Você é o que? Sou gavota Gaviota O que que você faz? Gaviota A gavota é linda E muito hermosa Mentira É verdade Fala na música 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 Essa aqui está fazendo Essa aqui ainda está fazendo Eu quero fazer uma coisa Lucien está com o que você Você quer dizer? Sim Tá, não tem ninguém Ah, tem aqui uma pronta Oi 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 O que que você é? Um abutre Um abutre Você parece sabe o que? Com essa máscara Na câmera Parece aquele rosa lá Como chama aquele pássaro rosa? Garça Fica assim? Garça Não Garça É garça Não é garça É aquele pássaro rosa Que fica na água Flamingo É Eu sou top Oi Eu pego todas as Flamingas Ah, Flamingo Você parece um Flamingo Eu sou um abutre E afeminado Ah, você é chique Olha que pronta Muito Se não fosse Andres Eu acho que não seria o pronta Ele ia jogar cartas Nas pessoas Eu quero uma carta Eu quero uma carta E eu sou o que? Eu sou a mais linda A mais famosa Beijo a flor Beijo todo mundo Vou achar um Meu nariz saiu Meu nariz saiu Tô com chino Eu tô perguntando pra alguém Que não tá enxergando Eu tô enxergando Ok O Tucano tá chegando Olá Sua cabeça tá parecendo John de Barro John de Barro Ai, que legal Que armado Foi de uma linda Eu não sei o que que é mais ciente Esse narigão É bico? É bico Então eu sou o que era um pato Era um pato? Nossa Tá bom, tá bom É um pato Ó aqui Aquela lá Tá mexendo no celular Falando com o Pepe Aqui, olha Com o Pepe Adivinha o nome Se você adivinha o nome Eu falo Daí a gente manda pro Pepe Esse vídeo É Faz uma declaração Que a Andressa faria pra ele Eu não Eu parei de filmar, cara A Débora quer fazer um copo O cara O otário? O otário? Mentira Pro otário Você copou Gente Vamos fazer esse vídeo Vamos fazer esse vídeo Um coplo Vai gente Você vai começar Falando um recado Pro seu amor Meu amor Começou já? Não, espera Deixa eu focar Vai Pode falar pro seu amor Meu amor Eu estou muito bonita Como sempre Você me ama Não, eu não E ele vai falar Não duvido nada O que ele fala É verdade Os dois tem um ego Um ego Que nunca Os filhos dele Vão ser supremo O ego dele Eu não sei o que é pior Eu amo ele Você, Gabi Uma declaração Gabriel É Ele já vai falar assim Que fofinha Não Não é fofinha não Pode comentar, Gabriel Ela é fofinha Ele é engraçado Ele é engraçado Ele grifusou todo Lá da rua Quem é que vai te dar a foto Pra fazer o colher Oi Acha alguém aí que vai Que fecha Quem terminou Seu nome está Meada Vamos, vamos, vamos Vai parecer amor Oi Quer fazer uma declaração Para o seu amor Para o seu filho Para quem você quiser Ah, eu não consigo falar Com o meu bicho Depois eu falo Ok Esse aqui é o Cegonha Que fofinha Oh, que fofinha Oi No Flamingo Barra Flamingo O que é Flamingo? Eu quero me ser uma luta Mas saiu Que merda Oi O que nós queríamos Ah, faltar Ah, é Você consegue saber Essas coisinhas aqui, ó Essas coisinhas aqui Olha A cara da menina É igual Ah, vai ter Vai ser A melhor Achei Você consegue Faz um rascunho Daí ela vai Ele é melhor Para fazer coisa na cara Porque para a cara Aqui, ó Vai fazer Vai fazer uns riscos Ora Vai fazer Não Não Ela é maquiadora Eu não sou maquiadora Colocando o bico Tá mostrando que os Que os animais São fajutos A gente não é ave O sabe A ave símbolo Do dia das aves Ah, mas não sei O cabelo aqui atrás Tá coisinha Ou tira pra fora Ou coloca pra dentro Ajuda o tira Nossa, mas Será que não faz A ave borboleta Aí Aí Vamos ensaiar Vamos ensaiar Vamos ensaiar